Posso ouvir a Tua voz, que é mais doce do que o mel Que me tira dessa copa e me leva até o céu Já vi fogo e terremoto, vento forte que nasceu Já sofri tantos feridos, mas Sua voz me acalmou Tu dá ordem às estrelas e ao mar o Seu limite Eu me sinto tão feia no Teu volo altíssimo Não aperto, nem forças, que se perdem diante da Tua voz Não há doença, nem culpa, que se perdem diante da Tua voz Na voz daquele que é tudo que é Pois com a Palavra Não há doença, nem culpa, que se perdem diante da Tua voz Não há doença, nem culpa, que se perdem diante da Tua voz Não há doença, nem culpa, que se perdem diante da Tua voz Não há doença, nem culpa, que se perdem diante da Tua voz Não há doença, nem culpa, que se perdem diante da Tua voz Não há doença, nem culpa, que se perdem diante da Tua voz Não há doença, nem culpa, que... Ele já começou Ele já está por aqui, ó Você vai entender Você vai entender Você vai entender Como eu entendi Quando os pastores ligaram para mim Pastor Arthur, filha, você Ai Jesus, vai pregar na culto de quarta-feira Se eu, é Ele vai pregar E aí ele se escolhe ao tema E eu ia falar de Saúl e Davi E estava tudo certo para eu falar de Saúl e Davi E eu comecei lá a escrever falando de Saúl e Davi E quando foi Segunda-feira Quatro horas da manhã Também ia pregar no culto Pink Quatro horas da manhã eu levantei E escuto um barulho Quatro tiros foram disparados E eu já estava acordada e Me levantei e corri para a minha janela Minha janela da de frente Para a parada do ônibus Porque Para ver porque muita gente do meu prédio Sai naquele horário E realmente Tinha sido um rapaz Do nosso condomínio Ele saiu e Por uma confusão que houve Uma mal interpretação Ele levou quatro tiros E eu vi Da minha janela Eu não fui até lá Da minha janela Só ouvi os gritos As pessoas O ônibus parou Desceu o motorista O cobrador Ligando para a polícia Ligando para o SAMU Ligando para o bombeiro E o dia já estava clareando E eu comecei a perceber As pessoas começavam a sair Para fazer suas atividades físicas Para caminhar Mulheres Levando seus mimos Seus cachorrinhos Homens correndo Com aquele Coisa aqui no braço O sonzinho no ouvido Todo malhadão Os velhinhos também Saiu todo mundo caminhando E passavam Por aquele homem Olhavam para ele Da minha janela Eu moro no primeiro andar Então dá para ver bem A parada de ônibus A minha janela fica assim Aqui é a parada Então foi aqui Então dava para eu ver bem E eu comecei a olhar E eles passavam Olhavam para aquele homem E seguiam A outra vinha Olhava para aquele homem E seguia O outro veio Olhava para aquele homem E passou E ninguém fazia nada Na mesma hora O Espírito Santo Falou no meu ouvido Que passagem da Bíblia Te faz lembrar Isso que está acontecendo E eu parei Eu disse Não acredito Jesus É essa Você vai levar para o meu povo A parábola A parábola do bom samaritano Você vai entender Que Deus quer falar comigo E com você Abra a sua Bíblia Sua Bíblia Seu iPad Seu notebook Seu gravador Né? Seu CD O que você tiver aí Que contenha A palavra de Deus Lucas capítulo 10 Lucas capítulo 10 Versículo 30 ao 37 Lucas capítulo 10 Versículo 30 ao 37 Se você achou Você desamou Amou E se você não achou Você canta assim Vem para a célula Você também É Na célula você Consegue Aprender A foliar melhor A palavra de Deus Lucas capítulo 30 Ou versículo Capítulo 10 Versículo 30 ao 37 Se aperrei não Porque quando a gente chega aqui Ei tchau E respondendo Jesus disse Descia um homem de Jerusalém Para Jericó E caiu nas mãos dos salteadores Os quais o despojaram E espancando-o Se retiraram Deixando o meio morto E ocasionalmente Descia pelo mesmo caminho Certo sacerdote E vendo Passou de largo E digo ao modo Também um levita Chegando àquele lugar Vendo Passou Mas um samaritano Que ia de viagem Chegou ao pé dele Chegou ao pé dele E vendo Moveu-se de íntima Compaixão E aproximando-se Atou-lhe as feridas Aplicando-lhe Azeite E vinho E pondo-o Sobre a sua Cavalgadura Levou-o para uma estalagem E cuidou Dele E partindo ao outro dia Tirou dos dinheiros Tirou dos dinheiros Faz a mesma A mesma coisa Pazinho querido Nós estamos Te agradecendo Pelo que o Senhor Já fez Nesta noite Cativa Nossa mente Diante de ti E continua Falando conosco Talvez você Esteja se perguntando O que tem a ver Esse tema Com esta passagem Onde está o teu coração? O que tem a ver Esse tema Com essa passagem? Principalmente Num culto de quarta-feira E principalmente Quando este culto É a essência dele Chama-se Liderança O que é que isso Tem a ver Com esta Passagem? Você pode ter saído De casa Pensando que iria ouvir Uma palavra Sobre célula Sobre lidere Sobre casa de paz Mas ouvir Uma palavra Sobre o bom samaritano Você não está entendendo Ei Fica tranquilo Fica tranquilo Você vai entender Assim como Jesus Me fez entender Nós veremos aqui Três atitudes Que vão mostrar A mim E a você Vire para seu irmão Diga assim É a mim E a você também Três atitudes De onde está O nosso coração? Primeiro Está em Lucas Você vai deixar A sua Bíblia aberta O mesmo capítulo Só que o versículo 31 Que diz o seguinte 31 Cadê você? Você perdeu? Foi? E ocasionalmente Descia pelo mesmo caminho Certo sacerdote E vendo Passou De longe Aquele homem Sacerdote Ele tinha o título De sacerdote E havia E esse título Havia preenchido Muito mais O seu coração Do que mesmo As funções Que o sacerdote Deve exercer Ele viu Alguém Necessitando De ajuda Porém Por causa De suas prioridades Ele deixou De ajudar Salteadores E ladrões Não roubam Só o físico Eles roubam O coração Também Preste atenção Será que você Não era assim? Você era assim Servia com amor Servia com carinho Estava pronto Para ajudar Sempre dizia assim O pastor Conta comigo Pastor Mas aí Diga assim Mas aí Fala Você recebeu o título E aí As coisas Agora mudaram Agora Quando alguém Te pede Alguma coisa Para fazer Você diz Não, não Não, não Não posso Agora eu sou líder Não, não Posso não Posso ir não Agora eu sou Diácono Não, não Não posso fazer Esse serviço não Puxar essa cadeira Posso não Porque agora Eu sou supervisor Eu sou coordenador Não, não posso Fazer isso não Sabe por que Está agindo Dessa forma? Porque você Permitiu Que o seu Alteador Que o ladrão Roubasse A essência Do seu coração Não, não Não Está precisando De ajuda Lá na igreja Para fazer alguma coisa Cadê a escala? Está aqui Não, vou não Não, não estou escalado Vou não Não estou escalado Oh, a gente Está precisando Ali No departamento Ali Para ajudar Para fazer Quem é que está À frente É A irmã A irmã Francisquinha Vou não Não vou com a cara dela Deixa eu te dizer Uma coisa Meu amado Que talvez você Tenha esquecido Você não precisa Vim trabalhar Para o Senhor Com a cara de ninguém Você precisa Vim trabalhar Com a sua cara Você receber Uma do Senhor Não diga assim Eu não vou Porque eu não vou Com a cara Não, ninguém está pedindo Para você vir Com a cara do outro Não, venha com a sua mesmo Venha trabalhar Para o Senhor Com a sua Com aquilo que Deus Com aquilo que Deus Lhe deu Venha Venha trabalhar Para o Senhor E você permitiu Que o título Né Que o título Não, não Ei, me ajuda aqui É Vamos Vamos puxar esse nome Mais para cá Porque está fora Não Eu não posso fazer não Porque agora Eu sou pastor Eu sou pastor Não, não posso fazer não Deixa eu te dizer Uma coisa Que talvez você Tenha esquecido Você talvez Tenha esquecido Você recebeu O título Mas você E eu Continuamos Sendo servos Nós continuamos Sendo servos Do Senhor Você pode estar Esquecido Muitas vezes Mas para chegar lá Você tem que fazer isso Só sobe Quem desce Só chega lá Quem desce Tem que descer Para chegar lá Tem que descer Tem que ter O coração De servo Título passa Servidão Leva ao céu Título passa Servidão Te traz para perto De Deus Título passa Servidão Faz o Senhor Te aplaudir Aonde Está O teu Coração Vira para teu irmão Pergunta a ele Aonde está O teu coração Segunda atitude Lucas 10 32 Diz o seguinte De igual modo Também um levita Chegando àquele lugar Vendo Passou Primeiro foi o sacerdote Né? Aquele Recebeu o título Aí vem o levita Levita Eles foram separados Para louvar Mas Também Foram separados Para cuidar Dos utensílios Da igreja Todos nós Somos levitas Porque fomos Chamados Para cuidar Da igreja E quem é a igreja? Sou eu E é você Então O seu coração Tem que estar Em cuidar Da igreja Não A pena Da igreja Física Da igreja Estrutural Não Da igreja Espiritual Você foi chamado Para cuidar Da igreja É interessante Quando algumas pessoas Chegam Para mim E dizem assim Pastora Aí puxa logo o R Pastora Eu quero servir Quer meu amado? Quero Quer mesmo? Quero Agora É Pastora Eu vou ajudar Vai mesmo Agora sim Sabe? É pastora É eu vou Mas Eu não quero compromisso Não quero não Eu vou ajudar Mas assim Eu não quero compromisso Vou te contar uma história Berenice Era uma mulher Que fazia tempo Que estava desempregada De repente O telefone Aí Berenice É crente Como eu e você Amém? Está na igreja Senhor Abra uma porta De emprego Para mim Oh Deus Por favor Eu quero ofertar Eu quero desembar Eu quero trabalhar Eu quero levar O lanche Para a célula Abra uma porta De emprego Para mim De repente O telefone De Berenice Toca Alô Boa tarde Boa tarde Gostaria de falar Com Berenice É elas Minha filha Olha Nós avaliamos O seu currículo Dá para você comparecer Aqui na empresa Agora Glória a Deus E sai Vai para o dentro De casa Glória Vou trabalhar Vou trabalhar Vou trabalhar Vai embora Chega lá Senta com A pessoa Que ligou para ela E a pessoa Diz Olha Nós estamos Impressionados Com o seu potencial Impressionados Com o seu currículo E nós vamos Contratar você Saia daqui E vá ali No departamento pessoal Já preencheu A documentação Para você vir trabalhar Aí Berenice Olha para aquela pessoa E diz assim Muito bem Eu venho Eu venho Mas tem uma coisa Qual que é? O salário está pouco? Não, não, não Porque para quem não tinha nada O salário está bom Então o que é? Eu venho Eu vou ajudar a empresa a crescer Eu vou ajudar no que for possível Mas Eu não quero compromisso com a empresa Não, 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 não Eu não quero ter esse compromisso De ir lá Bater o ponto Não, não, não Não quero o compromisso De ter que vestir farda Não, não Quero não Aí a pessoa Que está contratando A bonita Diz assim Como é? Você quer? E não quer? Não, eu quero Olha E me entenda Eu quero Mas eu não quero compromisso Aquele empresário Manda ela ir embora A empresa vai deixar De crescer Vai? Por quê? Porque ele vai ligar Para outra pessoa E vai trazer o currículo Daquela pessoa E vai fazer o trabalho Crescer com aquela pessoa Deixa eu te contar Uma novidade No reino espiritual É assim Deus te dá oportunidade Deus te chama Deus vem cuidar Vem trabalhar Ah, não, não Mas eu não quero compromisso Não Como é que pode Uma coisa dessa? Como é que você quer Trabalhar para o Senhor E não quer ter compromisso Não, não quero Eu vou Quando eu tiver vontade Ah, é Pois fica assim Quando vai Trabalhar para o Senhor Quando você tiver vontade Porque ele vem E aí você fica decidindo Se vai ou fica Porque ele vem, viu? Ele vem Você sabe Aonde está o seu coração Quando você investe Quando você participa Quando você coopera Quando você colabora Quando você anima Quando você está na linha de frente Aí você sabe Agora Se você começa a dizer Sabe, Xande Quando eu oro A unção desce Sabe, Tassi Quando eu canto A unção desce Sabe, Sandra Quando eu prego As almas se rendem Aos pés do Senhor E a unção desce Eu quero te informar Que você Se o seu coração Leva você A pensar desta forma Eu quero te dizer Que você precisa Se converter Novamente Porque não é assim Que funciona No reino de Deus Não é assim Não é quando você faz Que a unção desce É quando a unção desce Que você faz Alguma coisa É de lá Para cá Não é daqui Para lá É de lá Para cá Quando a unção desce Você canta bem Quando a unção desce Você ora bem Quando você desce Você ministra E o Espírito Santo Faz o trabalho E a alma Se rendem Ao Espírito Santo De Deus Mas é quando A unção desce Porque é dele Para ele Por ele São todas as coisas A ele seja dada A honra A glória O louvor O poder A exaltação É dele É para ele É para ele É para ele É para ele Eu quero agora Na autoridade do nome De Jesus Te pedir Se o teu coração É dele Eu quero que você Faça o que você Nunca fez Aplauda o Senhor Com força E joga a glória Para ele Glória a ele Glória a ele Glória a ele Glória a glória Glória a glória Glória a glória Glória a glória A glória A glória a glória Glória a glória Glória a glória a glória A glória a glória a glória Os animais louvam a Ele, as aves do campo louvam a Ele, os grandes mamíferos louvam a Ele, aleluia! E quando eles estão louvando o Espírito Santo, Deus e Jesus começam a aplaudir. Ah, e eles ficam dizendo um para o outro, que lindo, que lindo a adoração que está subindo da floresta, que lindo a adoração que está subindo dos mares. Mas quando você começa a entregar a Ele o que é dEle, o Espírito Santo, Deus e Jesus, olha lá de cima e não aplaude. Mas eles olham lá de cima e ficam em pé e dizem, este é o povo que tem o coração agregado a mim. Aonde está o seu coração? Passe a mão assim no seu coração e diga assim, ei coração, você está aonde? Você está aonde coração? Você está aonde? Vocês foram chamados para louvar, mas vocês foram chamados para cuidar. Se não cuida, também não louva. Se não cuida, não pode participar de ministério. Porque a minha Bíblia e a sua Bíblia diz, diz o seguinte, E há festa no céu, quando o coral vem aqui para a frente e canta. É? Há festa no céu, quando os ministérios de dança se apresentam. Há festa no céu, quando as irmãs e os irmãos marcham e caminham marchando aqui na terra. A minha Bíblia e a sua Bíblia diz, há festa no céu, quando um pecador se arrepende. E quando esse pecador se arrepende, é para você cuidar. Aquele levita fazia parte da igreja, cantava na igreja, mas não cuidou da igreja. Porque a igreja era aquele homem que estava no chão. Onde está realmente o seu coração? Terceiro e último ponto. Vamos terminar. Vamos terminar. Tenha calma. Lucas 33, 34. O seu coração está cheio de compaixão. Lucas 33, 34 que diz. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura. Levou-o para uma estalagem. E fez o quê? E fez o quê? Colôs. Fez o quê? Colôs. Cuidou dele. O seu coração está cheio de compaixão. Ninguém acreditava que uma pessoa como um samaritano pudesse ter o coração transformado a ponto de explodir de amor. Ele simplesmente estava passando por ali. Talvez ele nem conhecesse o Senhor Jesus. Mas talvez ele já tinha ouvido falar que existia um homem que cuidava, que tratava bem, que zelava. E ele passou por ali e viu aquele homem. Machucado. Caído. E ele disse, Senhor, coloca no meu coração o teu coração. O samaritano não olhou a sua posição. Ele se despiu de orgulho, tratou as feridas, cuidou, limpou e não quis nada em troca. Ele não quis holofotes e nem aplausos. Ele só quis ter o coração parecido com o de Jesus. Talvez você chegou aqui e no ministrar desta palavra que não é minha, é de Deus. Qualquer coisa vai reclamar a ele. Porque como diz o hino, aqui tudo é dele. Eu vim cantar a ele. Eu vim louvar a ele. E quem não estiver gostando do que ele faz, vai falar com ele. Vai falar com ele. Mas essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Nós precisamos ser o bom samaritano desses dias. Onde está seu coração? Talvez você chegou aqui com o coração de sacerdote. Aquele coração cheio de títulos, eita. Né? Cheio de pedras, cheio de estrelas. Ou talvez você chegou aqui como levita. Né? O levita só queria cantar. Mas cuidar não. Não, eu quero, mas eu não quero compromisso. Mas eu quero te dizer nesta noite. Você chegou aqui. Porque Deus trouxe você. Para arrancar este coração. E colocar o coração do bom samaritano. Você está disposto a sofrer esta cirurgia nesta noite? Porque eu tenho plena convicção. E que ele vai começar a fazer a cirurgia. Veja este vídeo. Eu quero que você assista este vídeo. Solta aí, Manuca, por favor. Segura aí a mão do teu irmão. Vai, segura. Se prepara que a cirurgia vai começar. Deixa eu compor o ruim pra você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia, um certo homem, a salvada do fogo. Espancaram ele até o tempo de cair. E enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote, finge ouvir e não ouviu. Estava com pressa, tinha prioridade. Mas faltava amor, essa é a verdade. O mesmo lugar vai passar na leveira. Olha só. Quem sabe era uma canção pra Deus e ele cantava. É, cantava, mas cuidava. Dizem o meu, meu tia, mas se calma de tudo. Mas como assim mesmo, o próximo ele não amou. Oh, Jesus. Fez a mesma coisa que o salvação. Vem tratar nesta nova. Esse não é a missão da igreja. A missão da igreja. Agora faz só as coisas por mim. Pegue na mão, pegue na mão dele. Pegue na mão dele. Jesus, quem trouxe a gente aí, trouxe a gente. Pegue na mão dele. Escuta! Olha aí você. Não sei o nome da sua religião. Esse é você. Não sei o nome de cantar. Se muito bem orar, só sei que o culpado estava em suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão. Quebrando o protocolo se aposentou. Aleluia! Do homem ferido, ele foi até o chão. Se vai a ele aí, cantando em suas mãos. Derramou as reis e tive em suas feridas. Estancou teu sangue e te levantou. Fez a sua vida, a essência dele. O bom somar e o bom de você cuidou. Ele não olhou pra sua aparência. É isso que não faz fazer. E o que você tinha pra oferecer. Não me importa se existe alguém aqui, carinho. O bom somaritano vai aparecer. A cirurgia de Jesus vai começar. Ele vai começar a tirar o coração de sacerdote. O coração de levita. E vai botar o coração de bom samaritano. Você vai sair daqui com o coração de bom samaritano. Assim diz o Senhor nesta noite. Estou levantando um exército de bons samaritanos. Aqui neste lugar. Mas para que isso aconteça, o seu eu vai ter que morrer. O seu título vai ter que cair. A sua falta de compromisso vai ter que sair. A sua preguiça vai ter que sair. Você vai ter que se humilhar perante a Ele. Coloca a mão no teu coração. Não liga pra nada. Deixa o Espírito Santo fazer. Ele vai fazer, viu? O vento vai começar a soprar neste lugar. O bom samaritano vai começar a passear. Olhe. Não se surpreenda. Se você sentir. Alguém colocando a mão no seu coração. Tirando algo e colocando algo. Mas para que isso aconteça. Você precisa também. Entender que você precisa. Deixar que Deus quebre. Quando o meu eu e o meu orgulho Descer comigo e se misturar Como as águas do rio Então subirei Como na mão curado Você vai fazer isso? Eu abro mão E cada um esforço Pra que você está abrindo mão? Sobra-me E cada um esforço Você abre mão Você abre mão Eu abro mão E cada um esforço E cada um esforço Eu quero descer Eu quero descer Quebra, 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 quebra Quebra, quebra o orgulho Quebra, arranca o prato Quebra, 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 quebra Quebra de tudo, vai quebrando, agora, 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 agora Quebra o meu orgulho, eu quero descer E mergulhar nas almas do teu amor Quebra, deixa Deus tratar Deixa Deus tratar, eu quero o coração de um bom samaritano É a sua hora, é a sua hora Liga pra você, eu quero o coração de um bom samaritano Eu quero ter compromisso com a minha igreja Eu quero ter compromisso com a minha célula Eu quero ter compromisso com as atividades Eu sou o bom samaritano Quebra Jesus, quebra Jesus Quebra agora Senhor, arranca o orgulho Arranca, arranca, arranca Senhor, quebra meu orgulho Eu quero descer E mergulhar nas almas do teu amor Eu sou o bom samaritano Eu quero descer E mergulhar nas almas do teu amor 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 Ele está dizendo Ele está dizendo, me dá teu coração Me dá teu coração Me dá teu coração O bom samaritano O bom samaritano está aí Eu não sei quem te machucou Eu não sei quem te feriu e te deixou lá Mas eu sei O bom samaritano está passando azeite Está passando vinho Aleluia Aleluia, aleluia Eu amo Me purifica Eu quero ser lindo Como na mão Agora O seu poder Senhor Senhor Eu quero Quero meu orgulho Eu quero descer E mergulhar nas almas do teu amor Me purifica Eu quero ser lindo Como na mão O teu poder Escuta a igreja do amor Escuta bem Em nome de Jesus O médico dos médicos Está fazendo cirurgia nesse local Corações Estão sendo Transformados E eu queria que você como igreja Que você Como bom samaritano Em nome de Jesus Você começasse a interceder agora igreja Por corações que chegaram aqui nessa igreja Que precisa de uma cirurgia especial Você como igreja Fecha teus olhos E começa a interceder por vidas Que chegaram aqui precisando de uma cirurgia Uma cirurgia espiritual Eu não sei Eu agora estou falando pra você Chegou nessa noite aqui na igreja do amor Como visitante Ou que já vem Aqui nos visitando algumas vezes Estou falando com você Que por algum motivo Se afastou de Jesus Que está aí a véspera A véspera de um carnaval E que você deve estar com a cabeça ainda Meu Deus O que é que eu vou fazer? Eu estou falando com você O médico dos médicos Quer operar O seu coração nessa noite E você como igreja Começa a interceder Porque pessoas estão sendo tocadas Estão sendo tocadas nesse momento Porque eu sei Que você que vem à igreja Que ainda não tem Jesus Não veio por um acaso Porque Deus não trabalha por um acaso Ele lhe trouxe aqui com um propósito Você está tendo uma oportunidade De se render a Jesus Obrigado por muitos Amém 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 Amém